Olá Gamers! Hoje quando falamos em jogos de ação, vocês devem lembrar de Mega Man, Tomb Raider, The Last of Us, esses jogos são fantásticos, não discuto, mas antes de todos eles, havia Frostbite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou o professor Rilson Atari e você está no Cast 42. A minha história é gamer, a nossa aula de hoje começa. Em 14 de agosto de 1983, era lançado Frostbite para o Atari 2600. Frostbite é um jogo de ação projetado por Steve Cartwright para o Atari 2600 e publicado pela Activision em 1983. Combinando elementos de Frogger em um cenário ártico, o objetivo é ajudar Frostbite Bailey a construir igloos, saltando em um bloco de gelo. Contra esses forços estão os moluscos, os gansos da neve, os caranguejos reais do Alasca, os ursos polares e a rápida queda da temperatura. Inclusive, em inglês, Frostbite é o congelamento do corpo em temperaturas muito baixas, que é o que acontece com o protagonista, caso não consiga construir o igloô a tempo. O criador de Frostbite, Steve Cartwright, produziu o jogo inteiro sozinho. Cartwright ainda produziu muitos outros títulos de sucesso, como Burnstorming, Sequest e Mega Mania. Após o fim da Atari, ele seguiu carreira na Electronic Arts. Lá, produziu o primeiro game online da empresa. E depois foi para o estúdio Gloomobile. É muito comum associar em Frostbite com o casamento entre os clássicos Kiebert e Frogger. Enquanto herdou de Kiebert toda a jogabilidade de pular para marcar blocos sem cair em cima de inimigos, por parte de Frogger, veio o timing dos pulos, já que as fileiras de gelo e de inimigos moviam-se na horizontal o tempo todo. Porém, esse conceito está um pouco errado. De fato, Frostbite pegou aspectos de Frogger, mas não de Kiebert, até porque os dois foram lançados na mesma época. Acho que a ideia de Frostbite veio ao jogar Frogger, admitiu Cartwright. Frostbite acabou saindo ao mesmo tempo que Kiebert, então as pessoas naturalmente pensaram que a ideia veio da sua natureza de pular e alterar a cor do lugar pisado. Mas eu nunca tinha visto Kiebert antes de terminar Frostbite. Curiosamente, as limitações do Atari ajudaram Cartwright a decidir-se pela ambientação gelada. Como éramos limitados a gráfico 8-bits, foi mais comum, o que posso fazer em apenas 8-bits? A ideia original era pular entre pedras através de lava fluindo, mas as cores branca e azul funcionavam muito melhor no Atari 2600. Embora não tivesse a mesma qualidade de arcades, um dos fatores de sucesso de Frostbite foi como ele se parecia um arcade na experiência. Desafio progressivo, controles espertos e jogabilidade afiada. Um dos truques que usei em Frostbite, e que fez funcionar tão bem, foi o fato de, conforme o game aumenta de velocidade, os controles ficam mais sensíveis. Lembra Cartwright? Isto foi uma inovação no campo que agora conhecemos como UX, User Experience, o design voltado à experiência do usuário. Fez o jogador sentir como se estivesse ficando cada vez melhor e mais habilidoso enquanto o desafio aumentava. Assim como em Enduro e River Raid, Activision dava aos melhores jogadores também um emblema. Frostbite ganhou rápida popularidade. Só não foi maior por causa da quebra da indústria de games em 83 e 84. Bora pro nosso gameplay! Beleza, a gente já começa descendo, desce, sobe, 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 sobe. Vem aqui e desvia do ciso maluco aqui, do pássaro maluco aqui. Desce, desce, desce. Sobe, sobe, sobe. Ah, ficou faltando uma. Se eu tivesse descido, eu tinha completado a... Desce, 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 desce. Pronto, chegou aqui na portinha. Entra. Beleza, acho que aqui... Não, acho que aqui vai ficar melhor. Desce, 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 desce. Sobe, desce, cesse, sobe, sobe. Desce, desce. Pega o peixinho. Desce, desce. Sobe, sobe. Pega o peixinho e sobe. Desce, desce, desce. Pronto, sobe tudo aqui. Vamos lá pra casinha. Se não me engano, a Activision, se você fizesse 40 mil pontos, a Activision te dava aquele pet, né? Aquele emblema. Nossa, eu não lembro se eu consigo fazer 40 mil pontos nisso aqui. Vamos ver. Desce. Esse caranguejo maluco. Vem pra cá. Esse jogo era muito divertido. Desce, desce, desce. Sobe, sobe, peixe. Peixe, sobe. Vai pra lá, desvia. Desce. Desce, desce, desce. Sobe, 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 sobe. Beleza. Agora é facinho, né? Essas primeiras fases são bem fáceis. Desce, desce, desce. Agora já apareceu o urso, ó. Desce, desce, desce. Desce. Agora o urso aqui é devagar ainda. Sobe, aporta. Vai aqui, dá um... Ah, não deu. Ia dar um olé no urso. Sai daqui, urso. Sobe, sobe. Pronto. Pessoal, não esquece, hein? Dá a vó da hora aí no like pra ajudar o canal, que daí o algoritmo do YouTube começa a gostar de mim e recomenda os vídeos aí do canal ajudando... Ai, o canal... Ah, será que o canal vai crescer? Desce. Desce. Boa, boa, boa. Ah, nossa, essa foi ninja. Já. Desce, desce. Sobe. Pera aqui que eu vou ficar arriscando de novo. Sobe, desce. Beleza, dá um olé aqui. Ah, pegou. Não tenho o que fazer. Beleza, agora é mais fácil. Agora é só pular aqui. Um, dois, vem pra cá. Um, pronto. Já foi. Antes eu pensava que... Quando eu era pequeno, né? E jogava esse jogo aqui, eu pensava que o urso, na verdade, era um cachorro, mano. Depois que eu fui... Fui meu pai falando... Não, não, não. Eu acho que é um urso, hein? Não é um cachorro, não. Pega peixinho, pega peixinho. Eu pensava, na verdade... Que a casinha, o iglu... Não era o iglu. Na verdade, era a casinha do cachorro. Criança, né, gente? Eu era criança. E daí, o cachorro não deixava você entrar na casinha dele. Fazia todo sentido. Ah! Fazia todo sentido, né? Desce, desce, vem pra cá. Aqui. Boa. Hoje eu sei que é um iglu, que é um urso polar, né? Mas na época, eu não fazia nem ideia disso. Desce, 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 desce. O legal é que frostbite você consegue jogar com uma mão só. Você não precisa apertar o botão, né? É só cima e baixo, cima e baixo, direita e esquerda. Espera aqui. Vem pra cá, sobe, desce. Ah! Eu ia pular atrás dele, mas não deu certo. Desce, 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 desce. Sobe. Ah, já abriu aqui, peraí. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui. Ih, lá e a não deu. Eu percebi que não era tarde demais. Não tinha pra onde ir. Ele não pula de um bloco pro outro na mesma fileira, tá, pessoal? Às vezes você pode falar, Ah, por que você não pula, né? Quem não conhece o jogo não... Ele não pula. Ele só faz cima e baixo, tá? Desce, 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 desce. Sobe, sobe, sobe. Desce, desce, desce. Up, up, up. Up. Ah, morreu. Up, 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 up. Eu apertei o botão aqui sem querer e apareceu muito obrigado pra vocês, mas não acabou o vídeo ainda não, tá? Aguenta aí. Aguenta aí que tem chão ainda. Enquanto eu estiver indo bem aqui, o vídeo continua. Aguenta aqui, vai. Desce, 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 desce. Ah! Nossa. É, na verdade, um grande segredo aqui do Frostbite, que a maioria das pessoas não, às vezes, não entendem, é você fazer... Ah! O pulo na diagonal. Ao invés de ficar apenas na vertical, você faz o pulo na diagonal, que ajuda muito. E como eu falei pra vocês, conforme as fases vão avançando, as coisas vão ficando mais rápidas, mas o controle vai ficando mais sensível. Então, isso ajuda bastante. Beleza. E eu tenho sempre essa... Sempre cantarolando na minha cabeça. Sobe, sobe, desce, 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 desce. Desce. Beleza, sobe, 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 entra. Oh! Olé pro urso aí. Desce, desce. Lembrando que eu não estou jogando no Atari. Ah! Não tô jogando no Atari, tá, pessoal? Eu tô jogando no Virtual Atari. Eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição desse... Ah! Desse vídeo. Ele é online e tal, o Virtual Atari, ele é online. Gratuito. Ah! Tem uma biblioteca bem legal de jogos Atari. Acho que também tem... Ah! Tem a... Oh, caramba. Como é que era? Game Archive? Game... Game... Game Archive? Acho que é uma... Ah, caramba. Vem cá. Que é uma instituição que eles colocam os jogos online pra questões históricas. Ah! Caramba! Nossa! Eu passei dos 40 mil, né? Passei dos 40 mil. Já sou aí... É... Arctic Architect. Né? Já teria ganho aí o Badsy da Activision. Legal, 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 legal. Muito bom. Pra mim já tá valendo. Pra mim já tá valendo. Desce. 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 Aí, sobe. Não dá. No meio não dá. A cada 5 mil pontos você ganha uma vida. Desce. 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 Sobe. 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 Desce. Desce. Sobe. Sobe. Pega o peixinho. Sobe. Desce. Ixi. Desce. Ai. Não dá. Ah! Continua aqui, vai. Desce. Desce. Olé. Tchau. Ih, ih, ih. Vai. Mais 5 mil pontos. 5 mil. Ih, boa. O máximo de vidas são 9, tá? Máximo de vidas. Ah! Viu como eu falei? O esquema é pular na diagonal. Diagonal, meu... É o canal pra você conseguir ir bem nesse jogo. Beleza. Vai pra lá, periquito. Oh! Mais uma vida, jóia. Eu já recuperei as vidas, hein? Desce. Sobe. Sobe. Ih, caramba. Sobe. Desce. 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 Sobe. Sobe. Desce. Sobe. Não desce. Ah! Ah! Começa a ficar muito sensível ao controle. Vocês não fazem ideia. Desce. 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 Sobe. Diagonal. Isso. Boa. Agora dá, hein? Sobe, sobe. Entra na casinha. Oh! Mais uma vida aí, hein? Nossa! São muito pontos. Nossa! Nossa! São muito pontos de jogo. Esse. Agora vocês sabem por que eu sou bom em... Ah! Em Mega Man, né? Hehehe. Esse aqui é o pai dos jogos Mega Man. Esse e... Que é Stone Keepers? Tá pensando o quê? O quê? Ah! Ah! Desce! Ah! Uh! Ah! Não! Por que é que ele tem ficado parado? Urro! Desce. Desce. Beleza. 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 Espera. Caramba. Ah! Lá no meio. Desce só. Ah! 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 Beleza. 70 mil. Nossa! Eu sou um monstro, cara. Eu sou um monstro. Sou muito bom. Desculpa. Desculpa. Sou muito bom. Sou muito bom. Vocês não fazem ideia. Nossa! Eu vou chegar nos... 999 mil. Muito rápido. Vai! Eu só preciso de mais... 4 mil pontos que eu ganho. Para cá. Desce aqui. Vai estar aí tudo bem. Opa! Calma, calma. Cá! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.